Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um combo insano que tá tendo aqui na The Ring Que você combina a lâmina negra com o grito, a cinza de guerra, esse rugido de fera E você usando a lâmina negra na sua arma e usando o rugido de fera nela Por algum motivo o efeito da lâmina negra, da chama negra, passa pro grito e você pode atirar à distância Dando esse efeito bem apelãozinho por sinal Inclusive no PvP, no PvE, é bem legal de ficar usando isso aqui É bem simples, você não precisa de build, lembrando que eu testei aqui aumentos de dano de fogo E não aumenta o dano disso, ele só é meio bugado mesmo, mas é bem divertido de ficar utilizando Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!